Eu não sei você, mas eu realmente fico muito triste vendo esse tipo de vídeo aqui. Um momento onde normalmente as pessoas se abraçam, declaram palavras de bênção uma para as outras, olham para o ano que passou com um olhar de gratidão. Se tornou um momento banal, onde tudo que as pessoas querem é mostrar nas suas redes sociais que elas estão vivendo aquilo ali. Elas não se importam mais em viver o momento, mas em mostrar o momento que viveram.